Meus amigos, minhas amigas, são exatamente 6h25. Um abraço a meu amigo Marrom da Confaria da Pizza. Tá assistindo agora. E lá tá bombando hoje. Valeu. Um abraço. Olha, um homem de 55 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta. E o piloto se machucou também, não? Porque é raro um atropelamento de motocicleta pra o piloto também não se machucar. Você vai acompanhar os detalhes agora. Mas Saranduba faz parte da região metropolitana de Campina, né? Vamos ver a matéria agora, de fato, lamentável. Na noite de ontem, por volta das 18h30, um grave acidente de trânsito foi registrado na estrada que liga Campina Grande, Saranduba, em que vitimou um cidadão de 55 anos, identificado como João Onildo da Silva. Ele transitava a pé por esta via, momento em que foi atingido por uma motocicleta que era conduzida por um cidadão e que estava em companhia de um outro colega. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado ao local, socorrendo as vítimas para o hospital de trauma de Campina Grande, mas ao dar a entrada, Onildo não resistiu e veio a óbito após sofrer um trauma de crânio encefálico. Lembrando que esse acidente foi registrado na curva do S, onde outros acidentes ocorreram. E no momento em que estávamos gravando aqui neste local, apareceu um cidadão que era conhecido da vítima, que nos informou que meses atrás a esposa dele havia sofrido um acidente após cair da motocicleta, vindo a óbito, onde nós tivemos a oportunidade de conversar com o mesmo. Há cerca de oito meses a um ano atrás, os relatos, e eu cheguei passando no local, mas já tinham levado o corpo, ela ia de moto com ele e de repente caiu para trás, bateu com a cabeça e chegou a óbito. Logo aqui, depois da curva do Oeste, que não dá nem um quilômetro de onde o fato aconteceu com ele ontem à noite. São constantes os acidentes neste local? É, muitos acidentes têm acontecido nesta curva do Oeste, a ter levado muita gente à morte. E nós, como os moradores que sempre passamos aqui por este local, nós até pedimos às autoridades uma sinalização maior, que dê uma visão maior para um motorista, para um motoqueiro e para todos que se conduzem por este local. Esperamos que providências sejam tomadas e que esta via verdadeiramente venha a ser mais bem sinalizada. Volto com você. É, lamentável, uma curva que não tem aquela chamada defensa, ou chama de guardrail, né, com o olho de gato, para sinalizar uma curva fechada, íngreme, né, porque há um declive, ó, dependendo de quem vem, é a clive, ou descendo ou subindo, né, ó, não tem sinalização nenhuma. Com aquele chamado mata-burro, né, para o carro trepidar ou a moto e alertar. Olha só. Aí, meu amigo, errou, morreu, né?